Olá, galerinha! Querem aprender a fazer esse lindo prendedor de cortina? Então, vem comigo! Então, galerinha, para fazer o prendedor de cortina, vocês vão precisar de tesoura, fita métrica, dois cordões de 80 centímetros, eu estou usando o barbante número 8 e um de 4 metros, tá? Dois de 80 centímetros e um de 4 metros. Então, vamos executar agora o prendedor de cortina. Esses dois cordões de 80 centímetros, vocês vão deixar mais ou menos um espaço de 20 centímetros, não precisa ser exato, 20, 21, 22, eu medi na mão mesmo, tá? Deixei esse tanto sobrando para cima e daqui em diante eu vou fazer o meu trabalho com o cordão de 4 metros. Divide ele no meio, certinho, divide ele no meio. Coloque por baixo Aqui, desses dois cordões. Se você não tem uma prancheta para prender o cordão, você pode prender com a fita adesiva. Coloca assim, o meio dele aqui, deixa eu virar mais para cá, vai ficar mais fácil para eu visualizar, ok? Então, você vai pegar essa parte aqui, desse lado esquerdo, junta ele aqui para não embolar. Pode juntar, pode juntar assim, ó. E faz isso aqui, um 4. Esse de 80 centímetros sempre vai ficar esticadinho assim. Faz um 4. O outro lado, o lado esquerdo, você pega ele, junta, e passa ele por cima. Aqui. Aí você pega aqui, a parte que você juntou, e coloca aqui por baixo. E puxa aqui, tá vendo aqui dentro? Você vai puxar aqui. E acerta ele lá em cima. Lá onde vai iniciar o ponto. Esse primeiro aqui, nó, você deixa ele bem firme. Bem firme mesmo. Aí, prende ele bem. Para ele não ficar se soltando. Aí agora dá a sequência. Vem com o lado direito. Coloca assim, ó, por cima. Esse lado esquerdo, vem por cima. Aqui. E você coloca depois por baixo, e puxa ele aqui nesse meio. Ó. Aí vai fazendo assim. Acertando. Agora não precisa ser bem firme, igual eu fiz o primeiro. Você vai ajustar ele, e ele tem que ficar firme. Mas não muito apertado, senão fica feio. Você deixa ele firme, mas ele um pouquinho assim, ajustado. Faz, vai fazendo novamente. Então, você vai fazendo esse processo aqui, até o final. Não vai mudar nada. Tá? Vai com esse processo até o final. Ele em si, ele vai fazendo aquele efeito espiral. Eu vou fazer uns cinco nós aqui, pra vocês verem o efeito espiral. Vou parar o vídeo. E vou terminar o meu trabalho, e depois eu vou mostrar pra vocês como que fica. Tá? Só vou fazer aqui uns cinco, mais ou menos, que aí ele vai dar o efeito espiral, pra vocês verem. Ó. Tá começando a ficar com efeito espiral. Tá? Eu vou parar, e retorno quando eu terminar de fazer. No final aqui, você vai deixar também uns vinte centímetros sem fazer. Tá? Então, eu vou terminar e vou mostrar como que vai ficar. Então, galerinha, eu terminei aqui, de fazer os nós, aí ficou espiral. Ficou dessa forma. Certo? Então, aqui, ó, tem mais ou menos vinte centímetros sobrando. E aqui também, desse lado aqui, ficou vinte centímetros sobrando. Certo? Aqui, agora, eu vou fazer a folha de macramê. Aqui. Eu vou cortar, ficou sobrando esse tanto assim de cordão, eu vou cortar um pouco. Se bem, não precisa cortar. Mas eu vou cortar aqui. Aqui. Vamos. Tá? Esse fio vai ficar escondido depois. Então, vocês vão usar agora, é, vinte, vinte pedaços de barbante, num tamanho de vinte centímetros, mais ou menos. Vinte pedacinhos de barbante, né? Num tamanho de vinte centímetros, aqui, ó. Num tamanho da minha mão aqui. Tá? Então, vocês cortem vinte pedacinhos de barbante. Não precisa ser exato, não. Tá? E vamos fazer o seguinte. Deixa eu prender aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa esse último aqui firma bem. Tá? E vamos fazer assim. Dobra no meio. Dobra no meio. Coloca aqui por baixo. Aqui, ó. Vem com o outro aqui, ó. Dobra no meio. Passa aqui, ó. Dessa forma. E esse lado aqui também. Passa assim, dessa forma. E prende. Esse primeiro tem que ficar bem firme, ok? Prendeu, ajusta lá bem no finalzinho do outro nó, né? Ajusta bem. Coloca bem firme. Então, o próximo, eu vou colocar do lado contrário. Vou iniciar agora desse lado aqui direito. Coloca ele por baixo. Venho com o outro. E ajusto. O outro lado contrário. Coloca aqui. Venho por baixo. E ajusto. Então, olha. Vai ficar um nozinho de um lado, um nozinho de outro. Tá? E esse pedaço aqui, ele vai se escondendo. Depois. Ó, um nozinho desse lado, um nozinho desse lado. Tá? Ajusto. Então, vai ficar os nozinhos. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Se vocês quiserem fazer de um lado só, também não tem problema. Fica bonitinho também. Eu gosto assim, que ele fica mais rústico. Né? Fica mais bonitinho. Eu acho mais bonitinho assim. Deixa sempre esticadinho assim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, um curso completo de macramê. Esse curso, ele é muito bom. Com ele, você vai aprender a fazer nós diferente. Vai aprender a fazer painel. Vários tipos de peças, né? Como suporte de plantas. É muito bom o curso. Vai ajudar você a calcular a quantidade de fios pra fazer um tipo de trabalho. Ele é muito bom. Vou deixar na descrição do vídeo, pra quem tiver interesse em fazer o curso. Né? É só clicar. É ótimo. Eu vou terminar esse daqui. Vou parar o vídeo. Pra não ficar muito grande. E volto quando a folha estiver terminada aqui. Eu vou até mais ou menos, deixando faltar aqui uns 5 centímetros. Eu vou vir até aqui assim, mais ou menos. Ok? Aí vocês deixam também uns 5 centímetros aqui sobrando. Né? Que depois a gente vai cortar aqui esses cordõezinhos aqui. E fazer o formato da folha. Ok? Já volto. Terminei aqui, meu último nó. Eu falei pra vocês cortarem 20 cordãozinhos, né? De 20 centímetros. Mas eu falei errado. São 40, tá? Porque aqui eu coloquei 20 nós, né? E cada amarração aqui, eu fiz 20 amarração. Cada amarração leva 2 cordões. Então, vai dar 40. Então, vocês cortam 40. Aí aqui, agora, eu terminei de fazer a amarração. Eu venho aqui e dou só um nozinho. Pra ficar firme. Pra ele não se soltar depois. Um nozinho. Assim. Aí eu vou ajeitar a minha folha. Ajeito aqui. E... O que eu fiz? Eu cortei num papel o formato de uma folha. Tá vendo? Aí eu coloco ele aqui. Esse papel. Minha folha vai ficar mais ou menos assim. Tá? Aí eu ajeito aqui. Acerto os cordões. Ajeito ele lá em cima. Tá vendo? E agora eu vou cortar. Eu vou cortar aqui. Passar a tesoura aqui, ó. Cortando. Quando eu fizer o outro, vai ficar do mesmo tamanho. Aí eu tenho uma guia aqui. Eu vou cortar e já volto. E agora eu vou cortar aqui. E agora eu vou cortar aqui. Então, eu cortei e ficou assim. Aí o que eu vou fazer agora? Pra ela ficar um pouco desfiadinha nas pontas. É só fazer isso aqui, ó. Ela vai desfiar nas pontas. Ou se quiser, pode passar um pente também. Uma escova. Aí ela vai desfiar toda. Visto que eu quero que ela só fique desfiada nas pontas. Aí eu vou fazer isso aqui. Tá? Aí ficou desfiadinha assim, tá? Aí vai ficar assim. Dessa forma assim. Deixa eu ajustar aqui pra vocês verem. A mesma coisa faz do outro lado. Vai ser a mesma coisa, né? Vou terminar e vou mostrar ele já terminado, acabado. Eu mostro pra vocês. Terminei, né? Os dois lados ficam assim, igual, né? Agora é só colocar na cortina. Bom, pessoal, ficou dessa forma aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da ideia, tá? Gostado do vídeo. Beijo para todos.